Vamos dar continuidade hoje ao curso Questões em torno do ensino da leitura e da escrita na escola. E na programação de hoje, nós vamos discutir o tema, sob que condições as inovações pedagógicas podem melhorar o desempenho dos alunos. Essa conferência de hoje é uma conferência muito provocadora, porque ela nos faz repensar a necessidade de... Vamos dar continuidade hoje ao curso Questões em torno do ensino da leitura. A gente aceita isso com naturalidade e a conferência vai permitir refletir um pouco sobre algo que está posto para nós como quase como uma regra, como obrigação. Então, é uma conferência que, por sinal, poucos de vocês conhecem, mas a maioria certamente não. Então, quem não conhece vai ter a oportunidade hoje de escutar essa conferência e quem já teve a oportunidade de escutar uma vez vai poder retomá-la. Como ontem, a gente vai fazer, no segundo momento, a sessão de perguntas e respostas, de debate. Então, eu vou passar agora a palavra à professora Anne-Marie Chartier, que vai fazer, como nos dias anteriores, a leitura da conferência em voz alta. Estamos hoje habituados a relacionar inovação e desempenho. Lemos na mídia que as empresas eficientes são aquelas que inovam. Os progressos médicos se devem às descobertas dos laboratórios, aos novos instrumentos, aos medicamentos criados a partir de pesquisas. Como ouvimos o mesmo discurso no mundo da ação política, da ação social, dos projetos culturais e das associações, somos levados a pensar que se trata de uma lei geral da vida atual. Para melhorar os resultados de uma ação qualquer, para ter sucesso, é preciso inovar. A mesma coisa acontece no mundo da educação, para lutar contra o fracasso, para melhorar os resultados escolares, para melhorar os resultados escolares, para melhorar as gerações mais novas, para preparar o futuro, é preciso inovar. Inovem, senão vocês estão perdidos. Esse é o slogan atual. E por que nos aceitamos essa ordem como uma certeza absoluta? Eu me interrogo a respeito desse slogan, que parece ser tão evidente. Uma adesão, assim unânime, é tão semelhante a um reflexo condicionado, que ela me parece suspeita. Para refletir com vocês a respeito dela, gostaria de tentar responder a três questões. Em primeiro lugar, que inovação impuseram esta certeza de que sempre é preciso inovar na educação? Em seguida, as inovações pedagógicas mais recentes confirmaram ou invalidaram as inovações que as precederam? E, finalmente, qual é o espaço de liberdade dos professores diante das inovações que os cercam? Eles podem definir as condições que tornam uma inovação proveitosa para seus alunos e não os alunos em geral? Primeiro, como a necessidade de inovação se tornou uma certeza? No mundo educativo, se opõe frequentemente o arcaísmo à inovação, os métodos de ensino tradicionais, as novas pedagogias. A pedagogia, que é chamada de tradicional, está baseada essencialmente na repetição, na retomada dos mesmos exercícios, até que as coisas sejam memorizadas e aprendidas. Essa era a pedagogia dominante do século XVII e XIX. Jean-Baptiste de La Salle, por exemplo, condenava os irmãos das escolas cristãs que queriam modificar as regras comuns, ou seja, as orientações sobre como os irmãos deviam organizar o ensino. Para eles, as inovações eram fantasias nocivas à reputação da congregação. E a única maneira de melhorar os resultados dos alunos era aplicar cada vez melhor a regra, progredindo em zelo e habilidade. A imagem da escola tradicional está ligada a essa representação. Turmas numerosas, com muitas crianças sentadas nas carteras, se esforçando para aprender as lições, recitar de cor, preencher linhas de escrita e de cópias. A propaganda republicana reforçou os aspectos negativos dessa pedagogia, de maneira de deslegitimar as escolas populares católicas. Entretanto, quando lemos as orientações antigas, vemos que elas previam a mobilização do interesse das crianças, a variação dos exercícios, a organização de concursos entre os alunos, a alternância das atividades horais e escritas coletivas individuais. Mas, no final de contas, se tratava sempre de reproduzir, sem erros, um modelo, reler um texto, copiar sem erros, fazer quatro operações, recitar as lições. Isso exigia um grande esforço de atenção, e aqueles que não tinham uma boa memória, sofriam muito. E que é a pedagogia nova? A pedagogia nova se construiu a partir da ruptura com esse modelo. Ela recorria ao que se chamou de métodos ativos. Eles foram chamadas de ativos justamente porque solicitavam outra coisa, além da reprodução passiva de um modelo. O aluno devia responder a uma questão para a qual ele não havia aprendido a resposta, a resolver um problema, a descobrir uma regra. Por exemplo, o professor sorteava um consoante, um agofogado, e os alunos deviam pronunciar a sílaba, a simformada. Ou, então, ele escrevia no quadro um texto em que algumas palavras eram apagadas, e os alunos deviam encontrar as palavras que faltavam apoiando-se no sentido do texto. Ou, ainda, deviam separar coleções de fichas em dois grupos iguais e descobrir a regra que distingue os números pares dos números impares. Podemos ver que nesses exercícios os alunos eram ativos porque deviam reagir a uma situação não prevista anteriormente. Eles deviam observar os dados apresentados, usar sua inteligência para relacioná-los, encontrar na memória saberes que pudessem ajudá-los. a partir de elementos conhecidos, era preciso chegar a uma resposta desconhecida. Muitas dessas inovações eram antigas. Elas tinham sido inventadas no século XVII e XVIII por professores encarregados da educação particular nas famílias privilegiadas. Eles criaram todo o material pedagógico que incluía imagens, jogos de cartas, de dados, fichas e letras móveis para ensinar crianças de quatro ou cinco anos a ler brincando. Esse material era caro e supunha constantes interações entre o preceptor e seu único aluno. Não era, então, à época, possível utilizá-lo nas turmas sempre numerosas das escolas populares. O rolo do jogo. A pedagogia ativa se introduziu inicialmente nas turmas que hoje correspondem à educação infantil. o que se devia pedir a crianças ainda muito novas que fizéssem para que aprendéssem a ler e escrever. Na época, podia-se fazê-las andar em fila, pedir que repetissem poesia ou canções e, às vezes, pedir que desenhassem bolinhas e tracinhos na ardósia. Mas, essas ocupações se destinavam principalmente a mantê-las tranquilas. Essas creches se tornaram verdadeiras escolas quando se introduziu o material pedagógico que as crianças podiam utilizar sem riscos e sem intervenção do professor. A vida dessas turmas se tornou bem mais interessantes para os alunos e também para as professoras. Essa inovação nos parece hoje bem banal, pois se tratava de trazer para a sala de aula cubos que podiam ser empilhados, tubos para encaixar, bolinhas que podiam ser enfiadas num cordão ou separadas pela cor. Quando Maria Montessori teve essas ideias por volta dos anos 1900, se tratava de uma grande inovação. Nos anos 1930, psicólogos como Valon ou Piaget mostraram que esses jogos desenvolviam simultaneamente a mão e o espírito, as habilidades motoras e as competências intelectuais. Como escreveu Henri Valon, o jogo é o trabalho da criança. Brincando, as crianças aprendiam a distinguir os tamanhos, as cores, as formas. Podia ser até mesmo pedir para que agissem seguindo uma regra, por exemplo, alternar uma bolinha azul e uma vermelha para fazer um colar e depois variar a regra, dois azuis e uma vermelha, por exemplo, ou introduzir uma terceira cor, etc. Via-se assim que as crianças eram capazes de seguir um algoritmo muito abstrato. Os editores de manurais escolares começaram a fabricar matéria educativa e introduziram nas salas de aulas das escolas primárias jogos para construir palavras, associar nomes e imagens, manipular números e fazer cálculos. Ao lado dos exercícios tradicionais, os professores começaram a prever atividades durante as quais as crianças trabalhavam em pequenos grupos para montar uma quebra-cabeça, uma construção, fazer um jogo. Elas podiam também resolver um problema manipulando fichas ou inventar uma história colocando imagens em ordem. Diante do sucesso dessas inovações junto às crianças, muitos professores se convenceram de que brincar era eficaz para aprender. desde o ano 1950, esses exercícios tinham entrado nos manuais escolares, que, a partir daí, já eram impressos em cores como imagens. Os manuais criados pelos especialistas propunham cada vez mais iniciar uma nova aprendizagem por uma introdução lúdica. Os alunos descobriam uma situação nova, palavras desconhecidas ou uma operação, por exemplo, e deviam resolvê-la se baseando naquilo que tinham aprendido anteriormente. o professor observava os alunos buscando a solução sozinhos ou em pequenos grupos. Depois, pedia que compartilhassem o que tinham pensado. Ele podia assim perceber como os alunos raciocinavam que erros eram persistentes, todas essas coisas que permaneciam invisíveis aos olhos do professor quando ele se limitava a corrigir os erros e a ditar a solução correta. Daí, vinha esta certeza partilhada pelos professores, já que os métodos ativos motivavam os alunos, ajudavam a refletir em voz alta e faziam com que percebessem seus erros, então, eles eram forçosamente mais eficientes do que os procedimentos tradicionais. Mas, para que isso realmente funcionasse, era preciso que o professor levasse em conta o que ele também aprendia nesses momentos de troca. Se ele não aproveitasse o que via ou via para modificar sua forma de interagir e ajudar os alunos, então, o jogo era agradável para as crianças, mas o ganho de aprendizagem era bem menor. Nesse caso, os antigos métodos diretivos podiam parecer ser mais rápidos, demandar menos energia e, finalmente, serem tão eficazes quanto os novos. Dessa forma, pode-se compreender como se instalou a oposição entre pedagogia nova e pedagogia tradicional. Esta oposição se fixa em um discurso geral, dominante, popularizada nos locais de formação de professores, pelo meio dos livros militantes de grandes pedagogos como Montessori, Dioué, Clapared, Dracoli, Freinet, e no Brasil, dos signatários do Manifesto dos Pioneros da Educação Nova em 1932, como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, e Lourenço Filho para citar apenas os mais célebres. Todos pensavam que as crianças dos meios populares aprendiam pouco e mal devido ao tédio dos exercícios repetitivos. Eles queriam instituir essa pedagogia da confiança, rompendo com a antiga pedagogia da obediência. eles defendiam um novo modelo de educação que fazia apelo à inteligência das crianças, à sua iniciativa, ao seu desejo natural de aprender. Esse modelo era validado cientificamente e, ao mesmo tempo, politicamente. para grandes psicólogos da infância, como Piaget, Valon ou Vygotsky. E, politicamente, porque ele convinha a uma escola democrática preocupada em emancipar aos futuros cidadãos. Encontramos essa mesma inspiração, instruir para libertar, nos movimentos de educação dos adultos dos anos 60, em torno de Paulo Freire, por exemplo. O que esse discurso deixava na sombra, entretanto, era o papel do professor na condução das atividades. Podia-se acreditar que bastava brincar para aprender que o sucesso decorria do engajamento do aluno na ação e que isso sempre funcionava qualquer que fosse o professor. Dos anos 30 aos anos 60, o discurso sobre a superioridade das pedagogias novas se tornou dominante em todo o mundo, defendido ao mesmo tempo por militantes e também por numerosos ministérios da educação, mesmo sob governos autoritários, como foi o caso na América Latina, por exemplo. Já nas salas de aula, a realidade era um pouco diferente. dois, o que pensar das inovações recentes? Podemos entopassar ao segundo ponto e nos perguntar se as inovações e contemporâneas continuaram nesse caminho. Na verdade, o discurso a respeito da inovação me parece sempre suspeito porque ele fala da inovação em geral e não das inovações concretas introduzidas na sala de aula. Por exemplo, suprimir as notas e as classificações entre os alunos é uma inovação, mas não é a mesma coisa que adotar uma nova pedagogia da leitura. Além do mais, é muito importante instigar os discursos e as práticas. Quando se lê a impressa pedagógica dos anos 50, podemos acreditar que todos os professores tinham aderido aos princípios da educação nova, o que não foi de forma alguma o caso. Na verdade, a pedagogia nova foi questionada e até mesmo considerada como responsável pelo fracasso escolar. E por quê? destacarei quatro causas que apareceram sucessivamente, mas que interferiram de forma complexa até os nossos dias. Primeira razão, a primeira coisa que denominei de questionamento ideológico. Deve ser a crença de que uma boa fórmula pedagógica pode agir por si própria ou que me parece uma ilusão, como já disse. A condução do professor é essencial. Uma inovação que parece muito eficaz quando praticada por professores que acreditam nela e querem experimentá-la, fracassa quando é imposta a professores retiçantes ou sem formação. E mesmo que o discurso sobre a pedagogia nova fosse conhecido por todos, sua prática não era difundida além dos círculos de militantes. Como é feito? Para praticar realmente os métodos ativos, os professores deveriam ter à sua disposição novas ferramentas e ser informados para sua utilização. Na França, depois da Segunda Guerra Mundial, todos os alunos das escolas normais faziam um estágio de uma semana para descobrir os princípios dos jogos educativos, do trabalho em pequenos grupos. Isso, entretanto, era muito pouco para transformar a vida da sala de aula. Os militantes, como, por exemplo, os professores Frenet, tinham, aliás, seus próprios locais de formação, se reuniam, trabalhavam em grupo, e mesmo que vissem na escola nova um ensino alternativo, algumas atividades permaneciam tradicionais, por exemplo, para automatizar as técnicas operatórias, fixar as regras de ortografia e de gramática, mesmo as turmas de Frenet utilizavam exercícios de treinamento muito repetitivos. Quanto aos professores que tinham dificuldade de interagir com as crianças, achavam que essa maneira de trabalhar era complicada demais e exigiam muito deles. Segunda razão, um dado social. A escola primária, que era a escola única das crianças e das famílias populares, se tornou a antecâmara dos ensinos secundários. Nos anos 50 aos anos 80, em muitos países do mundo, uma parcela cada vez maior de alunos, passou a realizar estudos mais longos. Na Europa e nos Estados Unidos, a duração da escolarização foi prolongada para todos até os 16 anos. Foi então que se constatou um fracasso escolar, escolar em massa. Na verdade, as competências médias dos alunos eram muito inferiores às exigências dos professores especializados das diferentes disciplinas do secundário, acostumados a ensinar numa escola elitista. o desempenho dos alunos da escola primária não tinha diminuído, mas foi isso que muitos pensaram. Acusaram, então, a pedagogia nova de ser a causa desse desastre e defenderá a volta dos bons e velhos métodos que já tinham provado sua eficiência, que se dizem. terceiro questionamento. Nos estúdios nos Estados Unidos, artigos polêmicos colocaram em questão a superioridade dos métodos ativos adotados desde os anos 30, por exemplo, por Dicangene, como vimos ontem. pais e professores do secundário nos acusaram de produzir maus lectores. Para colocar um fim a esse debate, uma grande pesquisa foi realizada por pesquisadores universitários. Eles criaram métodos para avaliar o desempenho dos alunos através de testes. dessa forma, modificaram a definição de eficiência pedagógica. No lugar de depender do julgamento dos professores, das autoridades administrativas e do sucesso ou fracasso nos exames, a eficiência se tornou um julgamento realizado pelos pesquisadores a respeito não dos alunos, mas dos instrumentos de trabalho dos professores. Relacionando os resultados dos alunos aos manuais utilizados e os métodos de ensino declarados pelos professores, se podia provar qual procedimento era mais eficaz do que outro. Jean Chal, em um livro Teaching to Read The Great Debate, em 1967, mostra assim que uma pedagogia baseada na compreensão global das palavras, que permitia um início mais rápido do processo de alfabetização, acabava prejudicando as crianças dos meios populares, pois elas se contentavam com uma leitura aproximativa, buscando mais adivinhar do que ler com precisão. Passando da constatação à prescrição, os psicólogos recomendaram na volta do ensino do código alfabético e das correspondências fônicas. O que me parece interessante a sinalar é que 50 anos antes, outros psicólogos haviam justamente atribuído baixo nível em leitura ao ensino intensivo do código silábico e tinham defendido seu abandono. Quarta razão, a entrada dos laboratórios de psicologia no campo educativo foi uma inovação que teve consequências muito importantes. As escolhas feitas pelos professores passaram a depender das instâncias de pesquisa que tinham, cada uma delas, abordagens parciais do ensino. Aqueles que estudavam a aquisição dos números não se encontravam como os que se interessavam pela forma como que a criança concebe a vida biológica ou o tempo histórico. Os sociólogos do fracasso escolar não se ocupavam da formação dos professores. Nenhuma dessas pesquisas permitia se tivessem uma ideia da eficácia da escola de seus pais. Para construir essa representação global era preciso ver de fora, ou seja, de compará-lo a outros sistemas escolares como vimos no primeiro dia. Foi o que aconteceu nos anos 2000, quando organizações internacionais começaram a comparar o sistema educativo entre si. Para elas, a instrução é um investimento no futuro. O objetivo principal da escola seria o de tornar os futuros trabalhadores os mais competitivos quanto possível em um mercado de trabalho cada vez mais globalizado. Evidentemente, a escola deveria também construir uma comunidade educativa para instruir os futuros cidadãos de um país como uma cultura e uma história particulares. De ponto de vista internacional, entretanto, esse objetivo não é prioritário. Também para os pais, o sucesso escolar deve, antes de tudo, garantir um emprego para seus filhos e podemos classificar os países de acordo com a sua capacidade de conseguir fazer com que os alunos adquiram essas competências de base. Como o PISA para os alunos de 15 anos e outra avaliação como o TIMSS ou PERLS para os alunos de 10 anos, os especialistas criaram avaliações patronizadas apresentando as mesmas provas em todas as línguas. Esses protocolos permitem codificar os desempenhos dos alunos e sua evolução no tempo. Essa inovação decorre de uma ideologia tecnocrática que trata a escola de acordo como um modelo das empresas, como sistemas que poderiam ser colocados em concorrência em nível mundial. Os ministérios da Educação e secretários da Educação, a partir dos resultados obtidos, começaram a recomendar e mesmo a impor o que se chama boas práticas aos seus professores, aquelas que pareciam ser mais eficazes do que outras. Então, a questão colocada, as inovações recentes confirmaram ou invalidaram as inovações da pedagogia nova? Sou obrigada a responder não, elas principalmente a se invalidaram. Essa resposta me leva à terceira parte da minha exposição. A questão é qual é a margem da iniciativa dos professores diante das inovações impostas de fora? Eles podem definir as condições que tornam uma inovação proveitosa para os alunos? Vemos a expressão inovação pedagógica que muda de sentido. Inovar pode ser seguir os conselhos dos pesquisadores, como vimos, ou adotar o dispositivo de um país estrangeiro. As avaliações internacionais não trazem informações e estatísticas que classificam os diferentes países. Os resultados distinguem meninos e meninas, meios privilegiados ou populares, estabelecimentos públicos ou privados, etc. Se, por exemplo, os resultados nos testes de leitura na Finlândia ou de Singapura são muito melhores do que os da França ou do Brasil, ou do Brasil. Será que isso significa que o Brasil ou na França deve adotar a pedagogia da leitura da Finlândia ou de Singapura? Não é a mesma língua, não é o mesmo sistema escolar, não é o mesmo mundo educativo. O que fazer com essas informações? Um outro exemplo. todo mundo enfatiza que na Finlândia campeã do resultado no PISA não existe repetência. Proibir a repetência no Brasil vai melhorar os resultados dos alunos? Devemos seguir assim vários níveis na pesquisa de inovações para melhorar os resultados dos alunos. Quem decide inovar? Pode ser o professor em sua sala de aula ou a equipe de uma escola que é o nível pedagógico local. Pode ser um grupo de pesquisas que testam um novo modelo de aprendizagem ou que experimentam novos procedimentos didáticos em um nível acadêmico que pode estar mais ou menos conectado com o internacional. Mas pode também ser o ministério ou sua administração preconizando uma reforma administrativa que é o nível político nacional. No primeiro caso, a inovação é local e busca resolver ou tratar de uma forma melhor uma dificuldade experimentada como um público particular de alunos. No segundo caso, os pesquisadores acadêmicos é que propõem novos caminhos. Eles não têm o poder de impor, mas a pedagogia se torna uma forma de colocar em prática os saberes científicos, ou seja, uma espécie de aplicação da ciência ou uma ação regulada pela ciência. No terceiro caso, se trata de uma reforma vinda do alto que modifica o funcionamento do sistema escolar. As autoridades penimentam os professores que se adaptem as novas diretrizes e que encontremos meios de colocá-las em prática para atingir os objetivos visados pela reforma. Evidentemente, na realidade, essas três instâncias não são estantes. Muitas das inovações locais buscam colocar em prática diretrizes nacionais ou como levar em conta os dados vindos da pesquisa. Inversamente, os pesquisadores vão fazer experiências nas salas de aula com profissionais que vão validar ou não suas propostas. E, enfim, quando o Ministério ou o Secretariado da Educação decidem por uma reforma política, eles fazem apelo geralmente à coletiva de discussão em que as autoridades trabalham com pesquisadores, especialistas, sindicatos de professores, representantes de associações pedagógicas. Todas essas interferências são espaços de tensão, de debate, frequentemente de conflitos. Como todos nós sabemos, isso é normal na democracia. O problema vem principalmente das decisões tomadas de cima para baixo que não são discutidas. em todos os casos, as inovações têm um custo elevado. No lugar de melhorar imediatamente o funcionamento das salas de aula e os resultados dos alunos, elas começam por alterar hábitos, desfazer o que existe, destabilizar os professores, e assim, num primeiro momento, elas não resolvem as dificultades, mas correm mesmo o risco de aumentá-las. Que uso dos professores podem fazer dos dados estatísticos que detalham os pontos fortes ou fracos do sistema escolar? Eles são um guia para a sua ação em sala de aula? Me parece que não. E por quê? Primeiro ponto. Os resultados só oferecem uma fotografia muito restrita da escola. As médias obtidas nos textos escritos dizem respeito apenas ao domínio de ferramentas transversais para lidar com a língua escrita, domínio de documentos científicos e, há algum tempo, também dos dados da informática. Os especialistas comentam esses resultados, convidando as autoridades a recuperar o atraso. Na corrida pelos resultados mundiais, os países que não estão no pódio estão atrasados. Ora, esses textos não dizem nada sobre a aprendizagem em história, em geografia, nos esportes, na música. Não dizem se os alunos leram romances ou poemas ou poemas de seu país, se são capazes ou não de trabalhar em grupo, de escrever texto, todas essas coisas impostas pelos programas e tão importantes na vida escolar. se essas avaliações levassem a preparar apenas para os testes de PISA, traria um risco enorme para as transmissões culturais a cargo da escola nacional. Segundo ponto, mesmo que esses resultados sejam interessantes, cada professor não pode aproveitá-lo diretamente, pois sua turma não é uma amostra significativa. Os pontos fracos ou fortes se referem a um país e não diretamente a cada turma. Em consequência disso, os dados não podem ditar nenhuma pedagogia. Dessa forma, o espaço de liberdade de cada professor é preservado. As transformações impostas de fora podem parecer absurdas ou desejáveis, inteligentes ou estúpidas, perigosas ou promissoras, mas duas coisas são sempre certas. Para colocar em prática uma inovação imposta do exterior, o professor deve sempre provar que tem iniciativa. Ele não pode ser reduzido a uma simples correia de execução mecânica. A cada minuto, na sala de aula, o professor quer tomar decisões que não podem ser impostas por ninguém. Por exemplo, interromper um exercício de mais difícil, ou prolongar uma discussão interessante, ou mudar o texto a ser lido. Daí vem uma segunda certeza. Inovar é sempre cansativo. Como efeito, se passa de antigas regras já familiares, essas rotinas invisíveis, normais, a novas regras que obrigam a antecipar consequências imprevistas. É por isso que as discussões entre colegas são sempre úteis, pois elas ajudam a tomar consciência dessas consequências, anticipá-las e, assim, imaginar soluções originais. Por exemplo, como gerenciar uma reforma que proíbe a repetência? Na França, alguns professores escolheram continuar com a mesma turma durante dois anos seguidos e, às vezes, até mesmo três à duração do ciclo. Como eles conheciam seus alunos e sabiam o que tinham feito juntos, eles diziam ganhar quase um mês no início do segundo ano e o acompanhamento dos alunos com dificuldades era bem mais fácil. Como essa era uma opção desses professores que não eram obrigadores a isso, a iniciativa foi um sucesso. os alunos que poderiam ter repetido o ano aprenderam a ler tranquilamente em dois anos. Essa inovação não foi, entretanto, generalizada, imposta a todos. Na Itália, a tradição do primário é a de que um professor acompanha sua turma durante cinco cinco anos. Ele é, então, responsável por toda a aprendizagem primária. Nenhum aluno repete o ano e o elo entre o professor e as famílias é muito forte. Na França, essa irá a regra nas escolas rurais, mas a urbanização impôs um outro modelo e, até agora, nenhum estudo permitiu avaliar se um sistema é mais eficiente do que outro. Na Itália, depois de ter testado uma organização que confiava a professores diferentes especialidades no ensino das disciplinas, voltou-se ao antigo sistema que é também preferido pelos pais. mas nem sempre o que é preferível é o que é mais eficaz. Vemos, então, que um professor só pode inovar num contexto específico de trabalho. Mesmo que trabalhe como um colega da mesma escola, os resultados de um não serão o mesmo do outro. Uma grande pesquisa francesa sobre a aprendizagem de alunos iniciantes, publicada em 2016, Ler e Escrever, organizada por Roland Guagu, mostrou as diferenças entre turmas muito parecidas, mesmo tipo de alunas, mesmo manuais didáticos, professores igualmente experientes. E, uma coisa ainda mais interessante, ela encontrou resultados equivalentes em turmas de professores que tinham concepções opostas de aprendizagem. Não é um tempo impondo a uns os procedimentos preferidos por outros, que se pode ajudá-los a trabalhar melhor. E sempre se apoiando no que já construiu em sua própria experiência que o professor pode se aperfeiçoar. Em outra palavra, a inovação, nunca é uma maneira de fazer tabula rasa e recomeçar do zero. Só se pode inventar o novo, conservando mais ou menos o antigo. Aí está, então, a questão crucial. Quando se deve inovar, o problema não é saber aquilo que se quer mudar, mas sim saber do que não se quer abrir mão. Podemos, então, chegar à uma primeira conclusão. Uma inovação só é e eficaz para os alunos. Quando o professor pode dominá-la, ou seja, antecipar sua implementação, prever os inconvenientes e vantagens potenciais, em resumo, poder se apropriar dela e integrá-la à sua prática anterior. se não puder fazer isso, se a inovação lhe é imposta do alto, sem que ele possa lhe atribuir sentido, nem a tornar a sua, podemos estar certos de que os benefícios esperados teoricamente não estarão presentes. O que passar, por exemplo, hoje, da introdução das ferramentas digitais na sala de aula, a escola não pôde manter distâncias dessa revolução tecnológica que modificou a vida das famílias, as comunicações entre adolescentes e as relações das crianças com as telas sensíveis ao toque. Muito estão prontos para acreditar que as máquinas produziram efeitos benéficos por si mesmas, pela sua simples presença e seu uso em sala de aula. No entanto, a condução do professor permanece essencial, assim, como nas atividades ludicas dos métodos activos dos anos 30. Assim, cada professor pode perceber rapidamente as vantagens e os inconvenientes decorantes do uso do material educativo e julgar o interesse das transformações entre os udidos. de aula. A dificuldade atual decorre do fato de que a experiência concreta dos professores se encontra cada vez mais negada pelas avaliações científicas. certos dispositivos de ajuda aos alunos em dificuldade, por exemplo, que agradavam professores e pais, foram julgados não pertinentes porque o progresso obtido pelos anos não foi estatisticamente significativo. Na França, por exemplo, a ajuda recebida do Ministério da Educação para financiar ateliês de leitura que aconteciam depois das aulas da classe de alfabetização foi então suprimida. Conclusão. Na conjuntura atual de grandes mudanças, o problema então não é inovar. De qualquer forma, estamos cercados de inovações políticas, tecnológicas, econômicas para o bem ou para o mal, queramos ou não. O desafio lançado aos professores é principalmente o de resistir aos slogans que preconizam sempre mais novidades, sobretudo quando se trata de oferta de material, de máquinas, de programas de computador que se propõem a resolver todos os problemas. Para oferecer às crianças um mundo escolar habitável, os professores precisam de um ambiente estável. Apropriar-se de inovação exigem duas coisas. Por um lado, é preciso tempo, tempo de formação contínua para que sejam informados das evoluções do sistema educativo a corto e médio prazo. É tempo para partilhar, trocar com os colegas confrontando experiências e ponto de vista. Por outro lado, é necessária uma grande capacidade de resistir aos slogans do consumismo pedagógico e também aos discursos políticos que encerram tanto promessas ilusórias quanto exigências impossíveis. A prioridade é fazer o melhor, como os meios disponíveis, para crianças reais, presentes, sem ilusões sobre os poderes do professor, mas tendo sempre expectativas em relação às crianças. E a qualidade dessas expectativas que vai permitir o sucesso. Obrigada pela atenção. O curso, nesse segundo momento, essa segunda sessão de questões e respostas, a gente vai começar por algumas questões já previamente enviadas, e em seguida a gente abre para novas questões que possam ser feitas agora. Questões ou comentários ou observações. Tá bom? Uma das questões que nós recebemos foi formulada da seguinte forma. Como podemos superar a dicotomia entre práticas inovadoras e práticas tradicionais no ensino e na pesquisa? No campo do ensino e no campo da pesquisa. Uma coisa que eu gostaria de dizer é que todas as pedagogias tradicionais em algum momento elas foram novas. e uma das coisas que eu gosto de fazer no trabalho histórico é de voltar ao momento em que a pedagogia tradicional era a pedagogia da inovação. Por exemplo, eu fiquei muito surpreso quando descobri que o método sílábico era um método de vanguardia. de vanguardia. E como ela era crítica em relação ao antigo método de soletração arcaica. E então, isso obriga a pensar em permanência quando falamos de inovação é uma inovação para quem? Eu pensei então, permanentemente quando pensamos em inovação é uma inovação para quem? E quando falamos de método tradicional ela é tradicional para quem? Para alguns professores uma método tradicional para os uns é inovação para os outros. Para alguns professores uma método é inovação para os uns e é inovação para os outros. E a cada vez é necessário considerar o contexto. Então, isso é o primeiro ponto. A segunda coisa que eu gostaria de dizer sobre essa dicotomia é que minha dúvida em relação ao valor geral da inovação vem do fato de que eu encontrei excelentes professores que são tradicionais. E a cada vez eu me perguntava sobre essa contradição entre o discurso que diz que é a inovação que é eficaz entre o discurso que diz que é a inovação que é eficaz e a experiência de encontro com professores tradicionais que é muito eficaz. E a minha experiência de encontro com professores tradicionais que eram muito eficazes. Por exemplo, a primeira classe de cursos preparatóis onde Nayane foi à Lyon, os dois professores usavam um manual de leitura muito arcaico. Eles não acharam necessário achar de livros neufs. comprar livros novos. Porque os resultados dos alunos eram excelentes. E elas não tinham uma mitologia do instrumento de trabalho. Elas usavam esse livro que elas conheciam perfeitamente. Como se fosse um instrumento de solfége para aprender a música. Como se fosse um instrumento de sopro para aprender a música. Mas que nós aprendemos a música cantando e não fazendo as notas. Então, elas faziam também recits, de produção de escritos, muitas coisas. E o livro, o manual, era um elemento da sua pedagogia. que ela fazia narrativas, de produção de textos, várias outras coisas, e o manual era apenas uma das fontes de sua prática. Então, isso obriga a se poser de questões sobre a relação entre uma pedagogia e os instrumentos. Então, isso obriga a fazer perguntas sobre a relação entre as pedagogias e os instrumentos. A outra contradição é a contradição inversa. A outra contradição é a contradição inversa. Você pode encontrar pessoas que têm instrumentos de avant-garde? Vocês podem encontrar pessoas que têm instrumentos muito de avant-garde, de ponta, mas a gente tem uma tradução para essa palavra que me fugiu. Vanguarda, recente, inovadoras, e que, em mesmo tempo, têm uma pedagogia muito tradicional. Por exemplo, você tem todo um courante de pessoas que têm uma pedagogia muito diretiva, porque elas são prisioneiras dos seus instrumentos de trabalho. de trabalho. E mesmo se esses instrumentos de trabalho foram elaborados por psicólogos ou linguistas que conhecem a fonologia, A maneira como eles utilizam esses instrumentos na sala de aula de aula torna É difícil saber o que faz cada aluno. Então, essa é a minha posição. Eu não sou do que hostil à inovação. Essa é a minha posição. Absolutamente, eu não sou hostil às inovações. Eu penso simplesmente que, a cada vez que falamos de inovação, ele tem que se perguntar o que inova, para fazer o que, e sobre o que objeto. Eu apenas acho que, quando falamos de inovação, é necessário dizer quem inova, para fazer o que, e com quais instrumentos. D'accord? E não podemos falar de inovação em geral. E, desde que eu ouço um discurso que fala de inovação em geral, eu fico preocupado. Então, eu não diria que, na pesquisa, a posição é entre tradição e inovação. A pesquisa tem outro objetivo. Que é de fazer crescer, aumentar as conhecimentos. Que é fazer os conhecimentos aumentarem. E, produzir conhecimentos novos, não significa inovar. É possível, mas não é certo. E, depois, o terceiro ponto, é a inovação técnica, tecnológica. E, lá, todo mundo sabe, desde a bomba atômica, que existem inovações tecnológicas que são catastróficas. Então, inovação não é marcada por um signo positivo, a priori. Inovação, então, não é marcada por um signo positivo, a priori. É necessário, cada vez, verificar na prática. E, depois, o último ponto, é a diferença entre o professor experiente e o professor iniciante. Eu acho que as verdadeiras inovações são produzidas na pédagogia dos professores experientes. Porque ele precisa já resolver todos os problemas da vida cotidiana da classe para poder fazer um passo de lado, para poder inventar uma maneira de fazer diferente da maneira habitável. Porque, para fazer uma forma, para inventar uma forma de fazer diferente da forma habitual, é necessário já ter resolvido todos os problemas da sala de aula. Eu acho que, quando a gente começa a ensinar, a gente está tão cheio de problemas para resolver que a gente não consegue inovar. Eu digo sempre que há dois tempos na existência pedagógica. Eu digo sempre que existem dois tempos na existência pedagógica. É que o objetivo número um, sobreviver. O objetivo número um, sobreviver. E o objetivo número dois, viver. E o objetivo número dois, viver. E, a meu ponto de vista, a inovação faz parte da vida. Então, quando a gente está em uma posição de sobreviver, a gente vai resolvendo os problemas a cada dia da forma que a gente pode. D'accord. Me parece que são os três pontos que vocês devem reter. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma questão, alguma observação, no momento, antes de a gente passar adiante? Nayane? Venha. Venha, Fabiola. Ah, está bom. Não, mas você vai ficar sentada. Fique tranquilo. Isso mexe muito com você, que é o seu trabalho. É uma prática. Por isso que eu não consigo não comentar. Na verdade, é apenas um comentário, não é uma pergunta. Alguns anos atrás, eu tive um feliz encontro com alguns textos. E um deles, aqui estava o meu coração, dizendo que o tempo de docência era muito longo. E, nesse tempo, as práticas múltiplas estavam presentes. Confesso que foi um alívio, um bálsamo, né? Para as angústias que a gente enfrenta, dessa necessidade de cumprir índices, de cumprir números, para que o governo, para que as verbas, para que tudo funcione na educação. E, nessa tentativa de cumprir esses índices, essas metas que são impostas na sala de aula, muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente sabe fazer. E eu confesso que, de todos os textos, esse, especialmente, acalentou o meu coração. De saber que, mesmo que a docência enfrente tantos desafios, ela é longa, ela admite as práticas múltiplas, e que inovar ou não inovar não é a grande questão. É só um comentário. Obrigada pelo comentário. Você sabe qual é o texto que ela falou, sabe? Os fazeres ordinários da classe, uma aposta para a pesquisa e para a formação. Sim, sim, sim. Obrigada. Bom, algum outro comentário no momento, alguma questão? Nós temos aqui outra questão que tem a ver com o currículo. Estamos vivendo, em diversos países, mudanças, reformulações, nas políticas curriculares. Como analisa a forma como a leitura e a escrita estão sendo abordadas nas propostas curriculares atuais? Há um currículo nacional na França que norteia o docente quanto aos conteúdos que deverão ser ensinados a cada ano, desde a educação infantil? Hoje, eu acho que na França, assim como no Brasil, a grande mudança é o ciclo. Porque eu sou de acordo com o objetivo de definição de ciclos. Eu sou favorável ao objetivo de definição de ciclos. Para permitir que as crianças de idades diferentes, aquelas que nasceram no mês de janeiro e os que nasceram no mês de dezembro, eles não tenham a mesma idade. E, então, a política de ciclos permite deixar mais flexível o processo de aprendizagem, ela permite aprender. Mas a grande dificuldade da política de ciclos é que ela rompeu com uma tradição que deixava todo mundo muito seguro. Que era de definir para cada ano um programa diferente. E, então, os professores se encontram muito desestabilizados pela política de ciclos. Porque eles não sabiam o que era exigível ou só desejável para cada criança da sala de aula. Então, o que ajudou os professores na França foi o apoio nos documentos ministérios que foram feitos por comissões. Que, de uma certa maneira, redonnais os objetivos ano por ano. Que, de uma certa forma, colocava de volta aos objetivos ano por ano. A questão, então, é saber, ao mesmo tempo, se apoiar nesses documentos sem ser prisioneiros deles. Uma coisa que deixou os professores preocupados foi a chegada das avaliações. E, em particular, das avaliações de início e de final de ano das salas de aula de alfabetização. E, lá, a gente vê bem a contradiction entre um objetivo político e um objetivo pédagogico. E aí, a gente vê muito claramente a contradição entre um objetivo pédagogico e um objetivo político. Porque o objetivo político, em fazendo testes de avaliação à entrada da classe de alfabetização e no início de ano seguinte, é justamente para observar o progresso das crianças. E, então, poder identificar muito cedo, no início do ano, as crianças que estão em dificuldade. E, então, poder, para que o professor possa propor atividades reforçadas ou diferentes para essas crianças em dificuldade. Isso, é muito bom no papel. Mas, quando a gente vê como isso acontece na sala de aula, é uma coisa muito angustiante para as crianças. Porque eles não sabem escrever, eles não sabem responder. E, então, as provas de avaliação criaram um sentimento de fracasso. E, então, os sindicatos e os professores protestaram violentamente. Porque eles disseram que o objetivo do ministério era uma contradição na realidade. Então, o ministério finalmente admitiu que não era obrigatório submeter essas avaliações. Mas, era tarde demais, porque já ouviu um debate no espaço público com os professores, os pais dos alunos, nos jornais. E, então, as pessoas que elaboraram essas avaliações foram criticadas pelos especialistas. E, então, houve um debate político, um debate científico e um desconforto pedagógico. E, então, o que me faz pensar na era das redes sociais, é justamente isso que me faz achar que seria difícil na era das redes sociais, porque tem esse debate entre professores e políticos. A única experiência que eu conheci de colaboração foi em 2002. Quando o ministério quis fazer novos programas. Porque, na França, tem um programa curricular nacional. A preparação de consertação com os sindicatos, as associações, os professores, durou muito tempo. A preparação e os acordos entre sindicatos, professores e governos durou muito tempo. E, finalmente, é o tempo de preparação que permitiu a adopção do futuro programa. E, de certa forma, quando o programa foi publicado, a maior parte dos professores já conheciam. Para o programa da escola materna, que foi lançado há dois anos, foi a mesma coisa. Para o programa da escola materna, que foi publicado recentemente, foi a mesma coisa. Então, lá também, as associações dos professores de escola materna me disseram que, quando o programa foi lançado, já eles tinham discutido e todo mundo conhecia o programa. E aí também, quando saiu o programa da escola materna, os professores me disseram que eles já conheciam esse programa e já puderam discutir sobre eles. E, mesmo se eles não estivessem de acordo com algumas formulações propostas pelo programa, eles já discutiram o que seria possível realizar, quais seriam as limitações. E, quando o programa da escola materna chegou sem nenhuma discussão, imediatamente, a reação foi uma reação de rejeição. Eu não julgo o programa que foi publicado. Talvez ele seja muito bom, eu não sei. Mas as modalidades de imposição do programa fazem com que eles sejam ruins, com que tudo esteja perdido. Então, a grande dificuldade é a questão do tempo. Porque as políticas têm calendários muito curtos. Mesmo se a gente não muda de ministro da Educação tantas vezes como o Brasil. Os ministros têm uma duração de vida ao máximo de 3 ou 4 anos. Então, se a gente quer colocar em ação um novo programa, é necessário um ano e meio de discussão. É necessário publicar o programa. E, no momento em que ele entra em ação, o ministro já foi embora. Então, para um ministro, assim, do ponto de vista da carreira política, não é interessante fazer isso. Então, a gente tem verdadeir uma posição entre o tempo curto da política e o tempo longo da pedagogia. Isso foi parecido com a decisão para a formação dos professores. Atualmente, a gente está questionando a formação das escolas professoras de formação. E, no momento em que, no momento, estão sob tutela da universidade. E o ministro quer retomar essa formação para suas mãos. Porque são eles que organizam os concursos de recrutamento dos professores. E, de certa forma, é o empreendedor que vai decidir a política de formação. Com dois caminhos diferentes. Com dois caminhos diferentes. O primeiro caminho da universidade, a voz da universidade, é a formação para os mestres, para a especialização disciplinária, para o conhecimento teórico. A primeira via, que é a formação universitária, é a formação pelas disciplinas, pelo mestrado, pela via teórica. D'accord. E, me parece que a formação prática não é suficiente. E, me parece que a formação prática não é suficiente. Mas a retomada da responsabilidade pelo ministério, pela reitoria e pelos inspectores vai, efetivamente, dará mais lugar ao trabalho realizado no chão da escola. Mas de uma forma totalmente imposta de cima para baixo, de uma forma autoritária. Então, a gente pode ver que nenhum desses dois caminhos é realmente satisfatório. para a formação dos professores. A coisa que me dá um pouco de otimismo, é que as relações entre os professores estão se desenvolvendo de forma extraordinária, a causa dos redes sociais. Graças às redes sociais. E que essas relações entre os professores, essas relações horizontais, são sem hiérarchia. E que essa relação entre os professores, essa relação horizontal, não é hiérarchica. E, nos dias que os jovens fazem na escola, eles encontram colegas. E, nas visitas que os professores fazem nas escolas, eles encontram colegas. E, às vezes, eu vejo nas redes sociais alguns professores que colocam, ah, eu vou passar por uma inspeção em tal dia. que alguém poderia me dar alguma orientação, eu vou trabalhar sobre tal assunto em tal dia. E, bom, os professores pedem orientação uns aos outros. E que pedem aos colegas, est-ce que alguém pode me ajudar, pode me enviar algo? Me donner de conselhos? E que pedem aos colegas, alguém poderia me ajudar, me enviar alguma coisa? E pedem conselhos. E, evidentemente, muita gente envia sugestões dos conselhos. E a minha ideia é que os conselhos não são muito úteis para a pessoa que os recebe. E a minha ideia é que essas sugestões não são tão úteis para as pessoas que as recebem. Mas elas são excelentes para as pessoas que as recebem. Mas elas são excelentes para as pessoas que dão. Eu penso que todas as vezes que você é obrigada de formular uma sugestão pedagógica a um colega, você está se formando. Eu acho que todas as vezes que você precisa fazer uma sugestão pedagógica a um colega, você está se formando. Eu penso que, como todo mundo sabe, na educação é ensinando o que a gente aprende. E é aí que a gente toma consciência do que a gente faz. Porque quando a gente faz sem falar isso para quem está no exterior, isso não se torna explícito. Eu acho que eu respondi à pergunta. Eu acho que eu respondi à pergunta. Alguém gostaria de fazer um comentário? Boa tarde. Me chamo Micaele. Agente da UFCG, do Mestrado em Educação da UFCG. Na minha pesquisa, eu analiso fatores que incentivam, que estão influenciando o fracasso escolar dos alunos de Campina Grande, que é a cidade onde a gente estuda. E lá a gente vê, não só lá como no Brasil inteiro, as políticas de avaliação ganhando ênfase muito forte. E aí a minha primeira pergunta era perguntar ou saber como isso está sendo na França, que você já respondeu um pouco, e perceber se essas políticas de avaliação, como abordagem de leitura e de escrita mesmo, seriam uma forma como elas pregam, científicas e neutras, de perceber se o aluno está em fracasso ou não, ou se ao contrário, se elas estão incentivando e produzindo fracassos ao ponto de que são aplicadas no início do ano e que esses alunos são estigmatizados já de entrada na escola como alunos que estão com problema. Uma das questões que a gente coloca na minha dissertação é que a prática do professor já mudou. E a gente quer descobrir como isso, a divulgação dos resultados, essa prática do professor que foi alterada, tem interferido na subjetividade do aluno. Porque a gente começa a acreditar que essas avaliações, em vez de ser processos neutros e científicos, elas estão interferindo. Então, eu acho que minha pergunta já foi respondida um pouco com a outra, mas eu queria fazer esse comentário e ver se você concorda com a linha que a gente está começando a seguir, que é perceber essas avaliações realmente como produtores desse discurso do fracasso e também nessa subjetividade dos alunos de se verem como fracassados. Obrigada. Sim, sim, sobre os resultados. Eu acho que a pergunta que acabaram de fazer é tão importante para o Brasil quanto para a França. Eu acho que os efeitos de estigmatização que produzem as avaliações são incontornáveis. E a questão é saber como utilizar as avaliações na classe como ajuda e não como simples princípios de classement. E a questão é saber usar a avaliação na sala de aula como ajuda e não como simples princípios de classificação. Então, eu vou responder tomando um exemplo histórico. Então, eu vou responder tomando um exemplo histórico. Para mostrar como os professores na França tiveram, durante anos, a não ser estigmatizados sobre as questões de ortografa para mostrar como os professores conseguiram, durante muito tempo na França, não serem estigmatizados pelas questões de ortografia. Enquanto que as provas de ortografia eram uma coisa terrível para os franceses. Você sabe que é um dos países onde a ortografia da língua escrita é mais difícil de dominar. E eu aprendi, acompanhando os professores, que o ditado era o exercício mais terrível depois da alfabetização. Quando você tem cinco erros em um ditado, você recebe a nota zero. Nos examens. Nas provas. Então, o treinamento para os ditados era muito forte, meus colegas estudaram o progresso da ortografia. Então, meu amigo André Chervel fez uma pesquisa sobre provas de ortografia do século XIX até o século XX para ver a evolução das pessoas que fracassam. E a evolução é que o nível de ortografia aumenta até 1980, depois ele é stable e depois ele regressa. E agora ele volta a descer. Hoje? Hoje? Não, não. Actualmente, é uma catástrofe. Hoje? 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 Então, o discurso dos ditadores e os inspetores foram sempre um discurso crítico ao ditado. Porque quando a gente coloca alguém para fazer um ditado, ele está inventando a ortografia de uma palavra que ele não conhece. Então ele vai se lembrar da ortografia que ele inventou e não da correção. E que a ditado não ajuda a aprender a ortografia. E além disso, como é um exercício muito angustiante, muitos alunos são desfavorizados. E o progresso dos alunos que fazem mais de 5 erros em ortografia continua sendo invisível. Se você fizer 25 erros ou 10 erros, é parecido. Nota zero. Ok. Isso é o discurso geral e o discurso científico sobre a ortografia. E os estudos científicos sobre a ortografia. O que eu acho é que se os professores continuaram fazendo o ditado durante mais de um século, mesmo que não seja inovador, é porque existia uma rede. Mesmo se eles eram inovadores, é porque existia uma rede. E a minha ideia era tentar compreender qual era a estratégia dos professores. Eu pensava que existia uma contradição entre as pesquisas sobre a avaliação, ditado. E, por outro lado, a prática tradicional, ordinária da sala de aula. Então, eu fiz uma coleção de cadernos de alunos. Desde 1880, a pouco, até 1980. De 1880 a 1980? Sim, um século. Um século. 900 ditados, mais ou menos. Mas os ditados que são feitos diariamente, não os ditados das provas. E eu vi dois grandes períodos no uso do ditado na sala de aula. Na primeira período, antes da guerra de 1914, os ditados são muito longos. Mas não tem muitos erros de ortografia. Mas não tem muitos erros de ortografia. E eu me dei conta que, na verdade, os ditados eram aulas recitadas. Isso quer dizer que os alunos leram o texto, aprenderam o texto e o professor ditou no dia seguinte. E são leis de história, leis de geografia, leis de ciências naturais. São leis de história, geografia e ciências naturais. E esses ditados nunca são notados. Ah, desculpa, nunca recebem uma nota. E então os alunos corrigem o ditado, contam o número de erros, mas não recebem uma nota. Bom, então tudo o que se dizia sobre o traumatismo do zero não é verdade. Então tudo o que se falava sobre os traumas da nota zero não era verdade. Seulemente uma vez por mês, tem um ditado curto que recebe uma nota. No último ano da escola, no caso do ensino fundamental. No último ano da escola, no caso do ensino fundamental. Depois da guerra de 1914, é outra maneira de fazer o ditado. Porque as leis de história, geografia e ciências são feitas em livros especializados. É o livro de história, geografia e ciências. Foi justamente o que eu falei antes de ontem sobre o surgimento da disciplina francesa. E a forma de fazer o ditado é tomada entre a leitura e a redação. E a forma de fazer o ditado é tomada entre a leitura e a redação. Por exemplo, durante uma semana, a gente vai trabalhar com a temática dos animais domésticos. A gente vai ler sobre os gatos, cachorros, vacas, enfim, sobre a vida rural. Certo. Certo. Sobre a minha besta, meu cavalo. Certo. E no final da semana vai ter uma redação sobre a descrição do seu animal doméstico. E a dicção entre os dois, é uma dicção sobre o chão ou o chão. E o ditado entre esses dois momentos é auditado sobre os gatos e sobre os cachorros. Isso quer dizer que as crianças quando devem fazer a produção escrita. Eles leram os textos dos grandes autores. Eles leram os textos dos grandes autores. Sobre os cachorros e os gatos. Eles escreveram, eles aprenderam a ortografia de todas as palavras que eles vão empregar na redação. Então eles podem escrever sem dificuldade ou com muita ajuda. Ou então eles podem escrever sem muita dificuldade ou sem muita ajuda. E se apoiando na sua experiência porque eles sabem muito bem como são os seus gatos e os seus cachorros. E esses ditados não recebem uma nota. Então eu fiquei completamente errada de ver como os professores conseguem utilizar a dicção em uma perspectiva que não era a avaliação da ortografia. E eu fiquei realmente surpreendida quando eu percebi que os professores usavam o ditado em uma perspectiva que não era a avaliação da ortografia. É somente para o exame final, que se fazia geralmente na idade de 14 anos, que tinha linhas para fazer ditados sem cometer erros. E as coisas se desestabilizam com a expansão da duração dos estudos secundários. Porque as crianças que entram no sistema secundário entram com a idade de 12 anos. Então é necessário que eles tenham na idade de 12 anos o nível que exigiam antes na idade de 14 anos. E depois chegam as novas reformas do francês. E que ligam bastante a expressão oral e a expressão escrita. Então é interessante. Porque a gente ligam a expressão oral da expressão escrita, mas desligam a leitura da escrita. E isso é uma coisa que não estava de forma alguma prevista pelas pessoas responsáveis pela reforma. Eles viram bem o que estavam trazendo, mas não conseguiram ver o que estavam destruindo. E então, a partir desse momento-lá, a dictada se torna um exercício isolado, órfão. Não tem mais ligação entre a leitura e a produção escrita. E esse momento em que os didatistas chegam e dizem que é frio, a dictada, não permite fazer progresso. É um exercício absurdo. E quando os didatistas chegam e dizem que o ditado é terrível, isso não permite que as crianças progredam, isso é um absurdo. E a gente vê que mesmo assim os professores continuam a fazer ditados. E quando a gente conversa com os professores, a gente entende muito bem porque eles usam o ditado. Porque mesmo os professores iniciantes, quando eles estão fazendo ditados, têm um silêncio maravilhoso na sala de aula. Todo mundo está concentrado na atividade. Eles podem passar nas filas e ver o que cada criança está fazendo. É uma perspectiva construtivista. Eles voam os tipos de erros e de dificuldades que cada criança pode ter na sala de aula. E a gente vai corrigir o exercício todos juntos imediatamente. A gente diz que é necessário contar o número de erros. A gente diz que é necessário contar o número de erros. A gente lembra as regras, a gente discuta entre os filhos, o que é fácil, o que é difícil. Então as regras são retomadas, são relembradas e se conversa com as crianças sobre o que é fácil, o que é difícil. E, claro, todos os ditados são ditados preparados. A gente nunca dava para as crianças palavras que não foram vistas na sala de aula. E o que é que isso permite que as crianças trabalhem? Isso faz trabalhar a memória. Isso faz com que as crianças trabalhem com a memória. Isso faz trabalhar a atenção, a vigilância sobre o texto. Isso exerce a escrita no mesmo ritmo para todo mundo. E, de certa forma, isso responde a algumas exigências do trabalho que são aconselhadas pela psicologia cognitiva atualmente. Mas que não eram consideradas por Piaget, Vygotsky, etc. Mas que absolutamente não eram consideradas por Piaget e Vygotsky, etc. É uma outra perspectiva psicológica. E isso que eu me disse foi que os professores não tinham o discurso científico para legitimar suas práticas. E, então, aqueles que faziam o ditado faziam escondido dos inspectores. E, evidentemente, o modelo da mauvaise dictada estigmatizante, o modelo da dictada de avaliação, é resta o modelo majoritário. E o modelo do ditado ruim, do ditado da avaliação, ele continua sendo majoritário nos discursos. Mas não nas práticas. Para mim, foi uma alegria fazer esse trabalho. Porque foi uma forma de entender a acção de todo um corpo profissional contra um discurso da instituição. E, para chegar na questão dos alunos ruins, lá, essa maneira de proceder permitia aos alunos de ver seus progressos. Esse procedimento permitia aos alunos de visualizar seus progressos. Porque o que contava não era a nota, mas o número de erros. E a gente vê que crianças que, no início do ano, faziam 20 erros no ditado. À medida que o ano avança, essa quantidade de erros diminui. Eu acho que é um ponto essencial na avaliação escolar. É de permitir que os alunos possam se comparar a si mesmos, e não apenas aos seus companheiros da sala de aula. Est-ce que eu respondi à sua pergunta? Eu respondi à sua pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma reflexão, algum comentário, alguma ponderação no momento? Não? Alguém? Vou retomar aqui. retomando uma questão que tinha sido prevista para o primeiro dia do curso, e que tem relação com o debate de hoje, e que tem a ver com os avanços tecnológicos, o papel da tecnologia que foi abordado no final da conferência do primeiro dia, que tratou da lógica de competências na leitura escolar, e que hoje, novamente, o tema voltou no debate sobre a questão da inovação. Quando a gente discute inovação, inevitavelmente passa pela questão das chamadas novas tecnologias, como a gente adjetiva, inclusive, novas tecnologias. Então, a questão que nós recebemos, na verdade, são duas tecnologias, desculpem, duas questões sobre tecnologia. Uma é, os avanços tecnológicos impulsionaram mudanças nos modelos de leitura em curso na sociedade em diferentes momentos da história. E aí, os avanços tecnológicos, de um modo geral, e não apenas aquilo que a gente chama de novas tecnologias, que a gente conhece hoje. Como isso muda as formas de ensino e aprendizagem da leitura e escrita? Como podemos analisar esses novos modelos nas suas demandas? E a outra questão que tem relação com essa, que é uma, ela complementa a anterior, é a seguinte, diante de mudanças tão significativas nas práticas sociais de leitura, e aí na atualidade, decorrente das tecnologias digitais, seria possível identificar os principais desafios que essas mudanças têm imposto à a formação de professores. Então, a primeira questão que é mais histórica, é uma questão d'actualidade. E uma questão de atualidade. Eu fico feliz de responder a uma pergunta histórica, porque eu gosto muito mesmo que isso não agrade a todo mundo, ou só agrade a mim mesmo? A primeira révolution tecnológica, muito importante, fundatriz, é a invenção da imprimeração. A primeira invenção, a fundadora moderna, é a invenção da imprensa. E, ele tem que pensar uma coisa muito estranha, é que a invenção da imprimeração a dissociou, durante três séculos, a leitura e a leitura. E uma coisa muito importante que vocês precisam pensar, é que a invenção da imprensa dissociou, durante três séculos, a escrita da leitura. Por quê? Por quê? Porque nós aprendemos, o que a força da imprimeração fez, é a leisibilidade dos livros. A gente aprendeu que o grande ponto da imprensa era a leisibilidade dos livros. Os livros custavam muito menos caros, eram mais baratos. Eram difusados de maneira fácil. Eram distribuídos de forma fácil. E mesmo um debutante pôvia reconhecer todas as letras, tellement os carácteres da imprimeração eram claros. E mesmo um iniciante poderia reconhecer todas as letras, dado que a qualidade da fonte, a qualidade da imprensa era muito boa. Mas os povos do povo, que aprendiam a ler com os abecedores imprimidos, não tinham aprendido a escrever. Mas as pessoas, o povo que aprendeu a ler com os abecedores, não aprenderam a escrever. Eles não tinham muita necessidade de saber escrever. Que era um saber reservado à elite culta. Mas isso quer dizer que eles aprendiam a ler sem aprender a escrever. E para mim isso foi um enigma, porque eu não conseguia entender o que era saber ler sem saber escrever. E eu entendia muito bem que a ligação leitura e escrita era muito importante, era facilitadora. Porque quando eu fiz o estudo dos manuais de leitura do século XIX, Porque eu vi chegar, a partir dos anos 1850, toda uma série de manuais de leitura novos. E que era uma inovação formidável, que era uma inovação formidável, que era uma leitura simultânea. Nós chamávamos eles de manual de leitura simultânea. E eu não compreendia o que eles queriam dizer. E eu não compreendia o que eles queriam dizer. E eu precisava ler muitos préfaces, muitos relatos de professores, muitos testemunhos de professores, para que eu pudesse entender o que era essa forma simultânea de leitura e escrita. E efetivamente, a partir desse momento, eu vi que nos abecedários, existem dois tipos de fontes. Os caractérios imprimidos romãs e os caractérios cursivos. Ou a fonte impressa romana e a fonte cursiva. D'accord. Então, duas perguntas. O que muda para o aprendizagem da leitura? Duas perguntas. O que muda na aprendizagem da leitura? E a segunda coisa, o que significa saber ler quando não sabe escrever? E uma segunda coisa, o que quer dizer saber ler quando a gente não sabe escrever? Então, eu me dei muito tempo para me dar conta que eu tive uma experiência de saber ler sem saber escrever. É a música. É com a música. Eu canto em um coral. Eu canto em um coral. E no coral, tem dois tipos de coristas. Il y en a que... Même três tipos. Três. Il y en a que retiennent a música somente à l'oreille. Tem aqueles que conseguem captar a música só com a orelha. Tem alguns, como eu, que sabem mais ou menos ler a partição, a partitura, mas depois de ter aprendido com a orelha. E tem os verdadeiros músicos que sabem ler fluentemente a música. C'est-à-dire que, quando eles veem a partitura, eles entendem. Quer dizer que quando eles veem a partitura, eles ouvem. Eu, quando eu veem a partitura, eu não ouço nada. Mas se eu aprendi a música pela orelha, a partitura, ela é uma ajuda maravilhosa. E eu me sinto muito superior à aqueles que não sabem ler a partitura. E eu entendi que a aprendizagem da leitura no antigo regime era um pouco com a minha relação com as partituras. Isso quer dizer que realmente é uma ajuda para a memória. Se não, eu sou obrigada de estar no desciframento. Caso contrário, eu sou obrigada a ficar na descifração. Antes de compreender o que diz o texto musical escrito. Então, foi muito interessante porque eu pensei qual seria a diferença entre as culturas com a impressora e sem impressora. Sem escrita e com a escrita, perdão. E de compreender o que aconteceu em 1850 que mudou a situação. E o que aconteceu em 1850 que fez com que a situação mudasse? Porque o que eu aprendi na Vulgate Republicana... Porque o que eu aprendi na Vulgate Republicana... Foi que foi a República que instaurou a escola obrigatória com leitura e escrita para todo mundo. E o que eu descobri com a história é que na verdade foi uma geração antes da República que as coisas mudaram. E por que eles mudaram por causa de uma inovação técnica. Deuas inovações. A primeira inovação, é a invenção do papel de celulose, do papel com o bairro. A primeira invenção é a invenção do papel de celulose, o papel feito de madeira. E que diminuiu o preço do papel de celulose, que diminuiu 10 vezes o preço do papel. Então todo mundo pode acheter de celulose, porque eles não custam mais nada. Então todo mundo consegue comprar cadernos, porque eles não custam mais nada. E a segunda inovação tecnológica é a difusão das plumes metálicas. Porque as plumes metálicas não se usam como as plumes d'oia. Porque a pena metálica não se usa como a pena de ganso. E é muito possível aprender muito rápido a manipular a pluma metálica. E é bastante possível aprender desde cedo a manipular a pena metálica. E assim, podemos também usar as plumes na sala de aula. Por que não podemos usar as plumes antes? Porque quando um filho escreveu em pluma metálica muito forte. Porque quando uma criança aprende a escrever na lousa, ela aprende a escrever apoiando muito forte. E se ele antes tinha que escrever com a pena de ganso, o gesto se transformava. Porque escrever com a pena de ganso exige que se escreva de forma leve. E então, a gente não autoriza as pluma de aula, porque isso machuca a mão das crianças quando estão escrevendo com a pena de ganso. E quando a gente está com a pena metálica, a força, a pressão é muito menor. Então, a gente vai aprender a ler e a escrever no mesmo tempo. E é lá que começam as classes de alfabetização, onde a gente vai fazer as copias de letras e as copias de sílabas. E aí é onde nasce a aula de alfabetização, onde a gente vai fazer as copias de letras e as copias de sílabas. E isso também quer dizer que o tempo de aprendizagem da leitura se reduz em três. E ele se acelerou de forma tão impressionante que os professores achavam que era um milagre. E ninguém sabia que a causa do milagre era a relação leitura e escrita. E esse milagre chega quando alguns professores pensam que a progressão para aprender a escrever vai se calcar... Não, a progressão para aprender a ler vai se calcar na progressão de escrever. Antes, a progressão para aprender a ler era B à B. E de um sólito, a gente vê que no livro, as primeiras letras são M, N, U, U e I. E eu me perguntei por que deve ser um problema fonológico ou alguma coisa desse tipo. E não era, era um problema fonológico. Porque as primeiras letras para aprender a escrever são simples, que são apenas bastões. E, então, os círculos, as que têm formas... Aspes, é... Os laços, os laços são muito depois. Então, todo o programa de progressão de aprendizagem mudou. Foi uma inovação surpreendente. E, em menos de uma geração, ela é adotada por todos os professores. Então, a gente consegue ver bem que os professores não são resistentes às inovações. Desde que essas inovações apontam imediatamente, visiblemente, um progresso para os alunos. Então, todas as vezes que você me diz que se os professores não inovam, é porque eles são rotinistas, é porque eles são arcaíques, é porque eles são arcaíques, é porque eles têm suas habilidades, eu protesto. E eu protesto quando falam que os professores não inovam porque eles são arcaíques, porque eles são desmotivados e rotineiros. Isso é falso. Se os professores adotam as inovações que servem a eles e aos alunos. Isso é falso. O professor vai adotar as inovações que servem a ele e aos alunos. Essa é a resposta histórica. Essa é a resposta histórica. Sur as novas tecnologias adotadas pelos professores. Agora, se a gente vem sobre a questão da atualidade e dos instrumentos digitais. Eu acho que a transformação das modalidades de escrita é uma coisa... Na leitura. Na leitura, perdão. Mas ele tem razão. A coisa que mais muda são as modalidades de leitura. Mas as coisas que realmente mudam são as modalidades de leitura. De escrita, desculpa. Desculpa. Fico um pouco cansado, gente. Todo mundo compre. Todo mundo compre. Por quê? Por quê? Porque, tant que estamos na perspectiva Wikipédia... Enquanto estamos nessa perspectiva Wikipédia... Que é a consultação em todas as direções das coisas a ler... Como dizer? Se a gente ler numa encyclopédia online ou numa encyclopédia impressa, o gênero mesmo. Tudo o que muda é a rapididade para obter a informação. O que vai mudar é a rapididade de obter a informação. A quantidade de informação. E a questão da seleção das informações. E a questão da seleção das informações. Porque a grande diferença é que, normalmente, os livros têm uma responsabilidade de verdade. Porque a gente tem a possibilidade de processar os editores. Então, para o momento, na internet, a gente pode encontrar tudo e qualquer coisa. Mas eu acho que é a mesma coisa no momento dos impressos do século XVIII. É necessário esperar uma geração com novas jurisdições, leis e novas... Sobre a questão das publicações na internet. Vocês veem que hoje o Facebook já pode ser condenado por publicar notícias falsas. Vocês veem que as coisas estão mudando. E para a leitura, você vê como a ajuda do professor é absolutamente essencial. Para ajudar os jovens a se orientar em uma quantidade incrível de leitura. En revanche, sobre a questão da escritura, as transformações são muito mais fortes. No entanto, na questão da leitura, da escritura, perdão. A transformação é muito mais forte. Eu acho que a questão da interação entre leitura e escrita com os telefones celulares, os smartphones... Modificam totalmente as regras habituais de escrita. Na tradição do papel... O momento em que eu lia e o momento em que eu escrevo são separados. E eu tenho tempo de formular um texto de uma certa longa hora antes de lhe enviar. Eu tenho tempo de formar, de redigir um texto com determinado tamanho antes de enviar. Mas quando a gente está no e-mail ou na correspondência, a gente está sobre uma comunicação diferenciada. A gente ainda está no modelo da correspondência. A gente ainda está no modelo da correspondência. En revanche, com o smartphone, tudo muda. Tem duas coisas que mudam. Tem duas coisas que mudam. A rapididade dos échanges que faz que a gente não redige mais. A rapidez das trocas que faz com que a gente não redija mais. Com os emoticons, com as abreviações, etc. E tem também o fato de que o correspondente a gente não sabe quem é. Porque eu me correspondo com os meus amigos. Mas meus amigos podem se corresponder e enviar a minha carta para quem eles quiserem. Então, de certa forma, a separação entre a escrita privada e a escrita pública se desaparece. E estamos em uma comunicação que se ressemble a uma comunicação telefônica, à voz. Então, estamos em um tipo de comunicação que parece mais com a comunicação telefônica feita com a voz. Com as comunicações orais. Com as comunicações orais. Com as comunicações orais. Sauf que... É certo que... Elas estão enregistradas definitivamente. Elas estão gravadas definitivamente. E que tudo o que relevava das comunicações orais, que era justamente a facilidade da comunicação. E a possibilidade de esquecer, de transformar, de esquecer o que disse. E agora podemos colocar na mão e dizer, não, isso não é verdade. Você disse tal coisa no passado. Então, o que está mudando, na verdade, é a distinção entre oralidade e escrita. E a escrita está ganhando oralidade. Porque agora temos uma oralidade gravada. O que era um traço específico da escrita. Então, o que vai fazer? O que vai produzir? O que vai produzir? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que é a sua geração que deve gerar essa questão. Eu acho que é a geração de vocês que tem que gerar essa questão. Bom coragem. Boa sorte. Bom, por hoje, então, a gente encerra. Eu gostaria novamente de agradecer à professora Anne-Marie Chartier pela conferência e pela sessão de discussão. Gostaria também de aproveitar para agradecer o que eu não fiz ontem e no dia anterior, a Lino pela tradução, pela tradução muito boa que ele tem feito. Ele tem sido perfeito. Quem sabe o que é tradução, sabe que é muito difícil. É um trabalho que precisa de muita concentração. Você precisa escutar, entender, traduzir e a memória de trabalho. Eu até estava dizendo, eu não tenho memória de trabalho para isso não. Eu começo e depois esqueço. Enfim, encontrar muitas vezes palavras que não têm correspondente na nossa língua e isso tudo de uma forma muito rápida. Não é uma tradução escrita em que você tem tempo para pesquisar, para olhar, para consultar. Não, é na hora. Então, é um trabalho muito difícil e assim, a gente teve muita dificuldade para encontrar alguém para fazer a tradução aqui. E aí eu queria agradecer muito a Lino por isso. Porque ele se dispôs desde o primeiro momento a fazer esse trabalho voluntariamente, inclusive. Então, agradeço muito pelo que ele tem feito e vai continuar fazendo amanhã conosco, com a ajuda provavelmente de alguns colegas. porque também é muito cansativo, né? Muito exaustivo se ele precisar. Obrigado e até amanhã. Aplausos 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 Aplausos